Vamos lá. Plumenau, Santa Catarina, em frente ao 23º PI de Infantaria, dia 9 de novembro de 2022. Aqui está o pessoal, fazendo um cachorro quente. Passa ali, olha. Vai lá, vai lá. Não, pega assim que eu estou aqui para te dar. Não, ela está. Ah, desculpa. Pessoal servindo o cachorro quente aqui, na frente ao 23º PI de Infantaria. Obrigado. 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 Eu não entendi direito, eu sou marcado, mas eu sou um patriota. E, pelo que eu entendi, quando eu fiz dizer tudo isso ali, povo, não desista, continua, fica na rua. Eu recebo essa notícia assim, amanhã eu estarei aqui novamente. Porque eu sou brasileiro e brasileiro não desiste nunca. Nós vamos vencer, calma. Mas não podemos desanimar e não deixar a peteca caindo. Tem alguém aqui que está ainda pronto para guerrear? Levanta a mão. Tem alguém? Tem alguém pronto para guerrear? Eu estou vendo pessoas aqui que o morão caiu não, agora é momento de guerra. É agora que eles têm que entender que nós estamos aqui para guerrear. Começou hoje, foi depois dessa notícia, desse ofício, desse relatório, que o povo brasileiro tem que entender. Continue na rua lutando, não desista. É pelo teu filho, é pela tua filha. Eu não aceito! Eu não aceito! Eu não aceito! A minha bandeira jamais será vermelha! 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 Eu não vou arredar o pé daqui! Eu não vou desistir! Eu tenho filhos! Eu não quero ver meus filhos perdidos! Eu não quero ver meus filhos na loja de lixo para comer! Eu quero ver meus filhos com liberdade! Eu quero ver meus filhos fazendo faculdade! Eu quero ver meus filhos crescendo profissionalmente! Pastor Danilo, como é que você vai fazer isso? Muntando até o fim! Enquanto eles não me matarem, a minha voz vai ecoar dentro desse país! Enquanto eles não me derrubarem, eu vou continuar dizendo que a minha bandeira, ela é gente amarela! O cachorro que ele já liberou ali, vocês querem jantar, fique à vontade! Resumindo, ouvindo todas as falas, só temos uma, um norte a nós trilhar. Permanecermos nessa batalha, nessa luta, nessa garra que nós estamos. Nós estamos bem próximos de vencer. E nós podemos ter certeza de uma coisa, nós não vamos desanimar, nós não vamos parar. Eu digo o seguinte para você, aos seus ânimos baixaram, torne a levantar novamente. Não precisa com euforia, mas que nós possamos permanecer firme, como um bom combatente, como um bom soldado, para vencer esta guerra. Boa noite pessoal! A nossa vida é feita de etapas. Nós nascemos, nós fomos gerados, nós nascemos, nós estudamos, nós tivemos os nossos 18 anos, nós tivemos a nossa carteira de motorista, tudo foram etapas. Nós estávamos, nós estávamos, nós estávamos meio que dormindo, aí os 45 minutos do segundo tempo, daquele jogo que o inimigo, o nosso adversário não poderia ganhar porque o juiz roubou e nós não poderíamos ser derrotados naquela partida. Aí nós fizemos um gol, esse gol é agora, só que nós precisávamos de dois gols. Então, tem a prorrogação, aqui e agora, desde o dia 2 de outubro, que nós estamos nas ruas, é a prorrogação em data. Porque documentos, eles precisam ser analisados, documentos, todos os processos têm etapas. Agora é a etapa de entrega desse relatório. Então, agora nós temos que continuar. Quantos movimentos o lado canhoto fez durante esses anos todos e nós só ficávamos olhando e revoltados com a depredação que eles faziam. E nós agora estamos do outro lado. Agora é a nossa vez de continuarmos. Quem pode vir vem duas horas, quem pode ficar o dia inteiro venha. Mas olha o respeito que nós estamos tendo. Nós estamos em frente ao 23º Batalhão de Infantaria e no Brasil inteiro está em frente às unidades das Forças Armadas com ordem. Aqui nós estamos na área militar e nós não fomos expulsos. E nós vamos continuar porque nós é que queremos satisfação dos relatórios. Não é mais o Congresso Nacional que nunca fez nada. Não é. Aqui se toca lá. Aí vem as mãos sobre as coisas lá que não nos representam. Agora nós, conforme o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal do Brasil de 1988, todo poder emana do povo que o exerce indiretamente ou diretamente somos nós aqui o povo. Obrigado. Pode aplaudir.